Nós vamos ao parquinho Vamos todo mundo, vamos no balanço Pra frente, pra trás, pra frente, pra trás de novo Mais alto papai É como voar quando estou no balanço Vamos tentar tocar o céu com os pés Quem quer brincar na gangorra? Eu quero! Pra cima e pra baixo, vamos lá! Minha barriga fica estranha na gangorra Como se alguém tivesse fazendo cosquinhas Nós vamos ao parquinho Nós vamos ao parquinho Pra recorrer, pular, brincar e jogar Nós vamos ao parquinho Nós vamos ao parquinho Nós vamos com a família hoje lá Você quer andar no carro, céu Girando e girando e girando Eu fico meio tonto aqui no carro, céu Mas mesmo assim não paro de brincar Vamos lá escalar a corda E subir o mais alto que puder Me sinto uma aranha nessa corda Só não pode deixar os pés tocar no chão Nós vamos ao parquinho Nós vamos ao parquinho Nós vamos ao parquinho Pra recorrer, pular, brincar e jogar Nós vamos ao parquinho 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 Vamos ao parquinho Nós vamos ao parquinho Nós vamos ao parquinho O que foi, Huggy? Pobre Humpty Dumpty Aposto que poderíamos colocar o Humpty de volta no lugar Você acha? Sim! Vamos lá, Buggy! Humpty Dumpty sentou no muro Humpty Dumpty caiu do muro Nem Huggy, nem Huggy, nem Buggy e os homens do rei Conseguiram juntar o Humpty outra vez Mãe, cante de novo Ok, Buggy Humpty Dumpty sentou no muro Humpty Dumpty caiu do muro Nem Huggy, nem Buggy e os homens do rei Conseguiram juntar o Humpty outra vez Mãe, você poderia cantar mais uma vez? Ok, Huggy Humpty Dumpty sentou no muro Humpty Dumpty caiu do muro Huggy e Buggy e os homens do rei Conseguiram juntar o Humpty outra vez Juntamos o Humpty Dumpty outra vez Você conhece o sorveteiro, sorveteiro, sorveteiro Você conhece o homem que dirige o caminhão de sorvete pela cidade Se conhecemos o sorveteiro, sorveteiro, sorveteiro Se conhecemos o homem que dirige o caminhão de sorvete pela cidade Você sabe qual sabor você quer, qual sabor você quer, qual sabor você quer Você sabe qual sabor você quer É difícil escolher Acho que vou querer de baunilha, por favor, baunilha, por favor É tão doce e gostosinho E o que eu posso fazer por você, meu jovem? Vamos ver, tem banana e manteiga de noz De biscoito e caramelo e de nata também Posso comer de morango? Assim você pode Granulado? Certo E gomas? Ok E nozes? Ah, sim E chocolate? Uh-oh Pra fechar, macho melo por cima Aqui está, não deixe escapar Você conhece o sorveteiro O sorveteiro? O sorveteiro Você conhece o homem que dirige o caminhão de sorvete pela cidade Sim, eu conheço o sorveteiro Mas acho que você já comeu demais Diga tchau ao homem que dirige o caminhão de sorvete pela cidade Adeus, crianças Meu sorveteiro Essa é a história dos três porquinhos Três porquinhos Três porquinhos Essa é a história dos três porquinhos Era uma vez Minha casa é de palha, minha casa é de gravetos E a minha casa é de tijolos Eita, disse o lobo Porquinho, me deixa entrar Me deixa entrar Me deixa entrar Não vou deixar, não deixo, não Não, 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 não Ah, é? Agora eu vou bufar e soprar Bufar e soprar Bufar e soprar Bufar e soprar Agora eu vou bufar e soprar E sua casa vai desabar Oh, não! Diz-se o lobo Porquinhos me deixem entrar Me deixem entrar Me deixem entrar Não vou deixar, não Deixo, não Não, 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 não Ah, não, 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 não Agora eu vou bufar e soprar Bufar e soprar Agora eu vou bufar e soprar E sua casa vai desabar Oh, não, 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 não Diz-se o lobo Porquinhos me deixem entrar Me deixem entrar Me deixem entrar Não vou deixar, não deixo não Não, 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 não Ah, é? É! Agora eu vou bufar e soprar Bufar e soprar Bufar e soprar Agora eu vou bufar e soprar E sua casa vai desabar Você pode tentar Diz-se o policial Você não pode fazer isso Não pode fazer isso Não pode fazer isso Diz-se o policial Você não pode fazer isso Não, 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 não E essa foi a história dos três porquinhos Três porquinhos, três porquinhos E essa foi a história dos três porquinhos Era uma vez Era uma vez Era uma vez Era uma vez Três ursos moravam Em uma casa na floresta Papai, mamãe e bebê ursos Se sentaram pra comer mingau Está muito quente Disse o papai urso Vamos caminhar na floresta Então a Caixinhos Dourado apareceu Encontrou a casa deles na floresta Toc, toc, toc Ninguém respondeu Então ela entrou na cozinha Hum, que cheiro bom! Ela pegou uma colher Mesmo sem ter permissão Mingau do papai urso muito quente Mingau da mamãe urso frio demais Caldo bebê urso na medida certa Morninho é morninho Depois que a Caixinho comeu tudinho Ela se sentiu cansada Na sala Ela viu então Três cadeiras de tamanhos diferentes Elas pareciam muito confortáveis Então ela foi experimentá-las Era o papai urso muito dura A cadeira da mamãe macia demais A cadeira do bebê na medida certa Medida certa Medida certa Medida certa Assim que a Caixinho se acomodou A cadeira quebrou em pedaços Ela subiu as escadas e achou Três lindas camas pra dormir Elas pareciam muito confortáveis Então na cama do papai Ela se acomodou A cama do papai urso muito dura A cama da mamãe macia demais As cama do bebê na medida certa Na medida certa Na medida certa Caixinhos dourados adormeceu E os três voltaram pra casa Assim que chegaram Já perceberam Que não estavam sozinhos Vê! Alguém andou comendo o meu mingau Rosnou o papai Alguém andou comendo o meu mingau Vê se a mamãe Alguém comeu o meu mingau Disse o bebê Comeram tudo Comeram tudo Comeram tudo Eles foram pra sala de estar E adivinha o que eles perceberam Alguém andou sentado na minha cadeira Rosnou o papai Alguém sentou na minha cadeira Disse a mamãe Alguém sentou na minha cadeira Disse o bebê E alguém quebrou, alguém quebrou Lá em cima no quarto deles Adivinha o que eles perceberam? Alguém andou dormindo na minha cama Osou papai Alguém deitou na minha cama Disse a mamãe Alguém deitou na minha cama Disse o bebê E ainda está, ainda está Cachinhos Dourados acordou e viu Três ursos olhando para ela Ela gritou Socorro! Pulou da cama e saiu logo correndo Desceu as escadas e passou pela porta Cachinhos se foi para todos sempre Nossos três ursos coçaram suas cabeças Arrumaram a cadeira e a cama E se sentaram pra comer mingau E essa é a história dos três ursos É! Vamos ao zoológico de dinossauros! Legal! Vamos conhecer um dinossauro Dinossauro, dinossauro Vamos conhecer um dinossauro No grande zoológico jurássico E ver o dinossauro brincar e rugir Brincar e rugir, brincar e rugir Ao retor do bambu verde E ver o dinossauro brincar e rugir Ao retor do bambu verde Suas costas são cheias de placas ósseas E ele tem um cérebro pequeno Em sua cabeça, em sua cabeça Ele tem um cérebro pequeno Em sua cabeça grande Veja acima um diplodoco Diplodoco, diplodoco Veja acima um diplodoco Mais alto do que as árvores Veja seu longo pescoço e cauda Pescoço e cauda Pescoço e cauda Veja seu longo pescoço e cauda E cuidado com seu espirro Atchim! Legal! Veja o pterodáctilo 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 Veja o pterodáctilo Ele bate suas alas pra voar Tem um bico cheio de dentes Cheio de dentes Cheio de dentes Tem um bico cheio de dentes Pra pegar o peixe que ele caça Agora é a hora de correr e gritar Correr e gritar Correr e gritar Agora é a hora de correr e gritar O mais rápido que você puder Tiranossauro, o Rex tá aqui O Rex tá aqui, o Rex está aqui Então vamos terminar a canção